Quero gaitar De oito baixos Pra ver o ronco que sai Botas feitinho do alegre História do piro cai Lenço vermelho e guaiacas Compradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Quero ouvir em casa, canta! Saiu igualzinho ao mar Pra que me digam quando eu passe Saiu igualzinho ao mar Meu Deus do céu! Que canção, que interpretação tua!